Redmi Note 8, codinome Jingle, tá aí ó, brincado, só fica na tela do Fastboot ou só reconhece como Qualcomm USB QD Loader Nesse vídeo você vai aprender a fazer um brinque desse aparelho Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Locktool, Chimera, Boyle Esquemates e ZXW E o aparelho aí, o Redmi Note 8, entrou aqui na assistência até que ele tá brincado e só reconhece, só inicializa aqui no modo Fastboot E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o passo a passo pra ele voltar a inicializar, ou seja, você recuperar o sistema Android nele, o sistema operacional nele E aí você poder usar o seu aparelho Mas antes de ir pro procedimento, eu quero dizer que toda semana eu tô aqui trazendo novos conteúdos práticos, conteúdos atualizados Que vão te ajudar em dúvidas relacionadas a desbloqueio software em smartphone E todos os arquivos que eu uso, todos os programas que eu uso, eu deixo também o link na descrição pra você acessar aí, ó Tudo de forma impecável, ou seja, todos os arquivos e programas testados pra que você não tenha nenhum problema e nem precise ficar procurando Agora vamos lá, vamos junto comigo, fazer um brinque de Redmi Note 8 Jingle E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros E pra você fazer um brinque do Redmi Note 8, o Jingle, do que você vai precisar? Você vai precisar aí, ó, ter os drivers instalados Link vai estar na descrição pra você, você vai baixar e instalar os drivers Você vai precisar também ter aí, ó, ativado a unlock tool Você pode ativá-la comigo, o link vai estar na descrição pra você ativar 3 meses, 6 meses ou 12 meses E você vai se surpreender com o valor de uma ativação, é muito barato mesmo Você vai precisar também do test point, test point bonito aí que nós fizemos a fotinha E compare aí, ó, com o dispositivo, ó, você tem a placa e o test point E falando em test point, você vai precisar também, ó, de uma pinça metálica pra poder fazer o test point, tá certo? Então é só isso que nós precisamos Claro que não podemos esquecer, ó, já ia esquecendo, ó, do ROM ou firmware Você precisa baixar a ROM do dispositivo, vou deixar o link pra você baixar essa ROM aqui também, tá bom? Então agora, feito isso, vamos lá, vamos abrir Unlock Tool Tá aí Unlock Tool Você vai na guia Mi Mi você vai em Mi Flash Mi Flash, ó, você vem aqui embaixo, ó, em EDL EDL, né, você tem os modos aqui, EDL Vem buscar aqui a ROM Então você clica na pastinha Vem, onde está a sua ROM, no meu caso a minha tá na área de trabalho Abre a pasta E aí, quando você encontrar a pasta imagem, você manda load Você manda fazer essa leitura aqui Escolhe aqui, ó, RAM Programming 0 Pode deixar isso aqui mesmo, ele já fez a leitura, ok E ele já selecionou pra você, ó Redmi Note ou Jinkgo, Server, né Ele tem o Programming MMC ou Firehouse Mas, provavelmente vai ter na ROM aí Por via das dúvidas, você pode marcar aí, não tem problema nenhum Agora, nós temos que fazer o test point Então, vamos lá Vem aqui comigo fazer o test point Test point aqui, ó, o primeiro passo Tirar o flex da bateria Tirou, ok Vamos fazer o test point aqui, ó No ponto Que é preciso, exato A foto tá aí, muito simples também pra você Agora, com o test point feito aqui, ó Eu vou inserir o cabo USB lá Então, vamos lá Inserir o cabo USB Pronto, pode tirar Foi lido Você ouviu um barulhinho no Windows? Mas, caso não tenha ouvido, ó Eu sei que tá certinho, ó Qualcomm HSUSB QD Loader A porta aqui, você não preocupa não Porque a porta sua aí pode ser diferente Não tem problema nenhum Então, feito isso Verificou, tá tudo ok Agora é só fazer flash E aguardar o procedimento Ó, e o processo tá quase finalizando Ó, 91% E aqui, ó Só uma observação Eu não mexi em nada aqui Você deixa do jeitinho que está Protect EFS, marcado Auto Reboot Deixa assim mesmo Tá? Não precisa mexer Auto Reboot, na verdade Ele não vai inicializar Porque tá sem flex da bateria, né? Então ele não vai inicializar Então, deixa como está Só essa observação Ó, procedimento 100% Aguarda Tentando reiniciar O total da transferência Foi feita E o tempo, ó 5 minutos e 3 segundos O tempo total aí Dessa transferência Agora Vamos aqui comigo Vamos lá pro aparelho E aqui no aparelho Eu vou conectar o flex, né? Eu gosto de tirar o cabo Primeiro tiro o cabo Já tirei lá no computador Ponectei o flex Vou virar o aparelho aqui, ó Pra você ver E aqui vamos inicializar ele Ele leva um tempinho Pra inicializar E eu quero que você Deixe aí pra mim Um comentário Você já atualizou? Você já fez um brick Usando o Lock Tool? Esse modelo Ou outro aparelho É importante O seu comentário É importante pro canal O seu comentário É importante Pra as pessoas Que chegarem nesse vídeo Então deixa aí Um comentário Pra mim saber Se você já Fez algum procedimento Assim de um brick Usando o Lock Tool E ele demora um pouquinho E aproveitando Que ainda demora um pouquinho Eu quero te passar Uma excelente informação Na verdade Uma grande novidade agora Que eu quero te falar Fica atento agora Com essa novidade E agora Você pode se tornar um profissional Em desbloqueio E software de smartphone Acabamos de lançar Na plataforma Hotmart Uma série de cursos Que vão te ajudar A se tornar um Locker profissional Tem curso pra iniciantes Que não tem conhecimento Em software nenhum Tá começando do zero Tem curso pra intermediário Focado em semi-definitivo De Xiaomi e iPhone E tem também curso avançado Pra te mostrar Todos os segredos De servidores internacionais Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone E quando você adquire Um de nossos cursos Além de você se capacitar Você ainda contribui Para o crescimento do canal Link na descrição Pra você se inscrever agora Pronto aí O aparelho inicializou E o i12 Agora eu vou fazer As configurações iniciais E vou conectar no Wi-Fi Então presta atenção Não terminou ainda Tem algo muito importante Que eu preciso te falar aqui Que é o bullying do gás Depois que você termina De fazer aqui Uma atualização Você precisa conectar no Wi-Fi E verificar seu aparelho Não tem Conta ali Só vai aparecer Depois você conectar no Wi-Fi Então vamos lá Configurações iniciais Aí Tá conectado no Wi-Fi Agora é só Acabei de conectar no Wi-Fi O que que deu Esse dispositivo está bloqueado Então é muito importante Toda vez que você volta Com o aparelho Você faz um break Se ele estiver semidefinitivo Ele vai voltar aí Então fica tranquilo Que eu deixei aqui Vou deixar um card aqui Pra você Em que eu ensino Como retirar Essa contamia A fazer o semidefinitivo Usando a ferramenta Locktube Então Clica aqui Eu te encontro lá Até o próximo vídeo E Pera lá Que você não pode esquecer Eu esqueci Hoje eu tô todo esquecido Não esquece De deixar o like Se inscrever E ativar sininho De notificação Porque isso é muito importante Pro canal Não esquece Então clica aqui Eu te encontro lá Até o próximo vídeo E Aquele abraço